Oi, pessoal! Olá, pessoal! Todos bem por aí? Eu sou Marcelo Nunes, e este é meu canal Marcelo Nunes Crochê. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra receber sempre a notificação de novos vídeos. E hoje, eu trouxe pra você esta linda alça para a bolsa. Esta alça ficou com uma medida de 67 cm de comprimento e 3 cm de largura, mas podendo ser feita na largura e no comprimento desejado. Vamos fazer? Para esta alça, eu vou usar o Euro Roma Natural Marcelo Nunes, de espessura 6, e vou usar também o Euro Roma Eco Soft, de espessura 6, na cor ouro. Eu já tenho uma bolsa aqui no canal com estas cores, tá? Que é a bolsa Lollipop. Esta alça, eu estou fazendo ela maior, que é pra usar nesta bolsa. Vou usar também uma agulha de crochê de 3,5 mm, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria e duas argolas articuladas. Esta daqui é dourada, mas você pode usar aí na cor de sua preferência, viu? Esta argola aqui, ó, ela tem 3,5 mm, não. Ó, medindo ela aqui por fora, tá vendo aqui, ó? Por fora, ela tem 4 cm aqui, tá? Aqui no lado de dentro, tem 3 cm, olha. Vou iniciar com a cor cru. Faço aqui o nozinho inicial. Aperto o nozinho. E vou fazer 140 correntes. Uma, duas, três. Eu vou fazer as correntes, olha, bem suave, ó, tá vendo, olha? Porque ao retornar, eu vou retornar no avesso da corrente, tá? Então, 4, 5, 6. Tenho aqui as 140 correntes. Agora, eu vou retornar aqui nas correntes com ponto baixíssimo, tá? Só que eu vou retornar no avesso da corrente, ó. A corrente, ela tem esta alcinha de cima e esta alcinha aqui de baixo. E lá no avesso, ó, vou virar aqui, ó. Ó. Repare que tem essas lombadinhas aqui, tá vendo? Então, é nessas alcinhas aqui que eu vou retornar com ponto baixíssimo. Então, eu pulo a primeira corrente, o que está na agulha eu não conto, tá? A partir da segunda, ó, vou lá atrás, pego esta alcinha. Por isso que tem que fazer as correntes, né, mais suave, que se fizeram um pouco apertadas, é difícil pra colocar a agulha ali, viu? Ó, fiz um baixíssimo, vou lá na próxima, ó. Ó, na próxima alcinha. Um baixíssimo. Vou na próxima. E assim eu vou, tá? Fazendo um ponto baixíssimo em cada alcinha desta que eu tenho no avesso da corrente, até chegar na penúltima corrente. Chegando aqui no final, olha aí. Eu coloco a agulha lá na alcinha da última corrente, ó, só coloco a agulha. Vou pegar aqui agora a outra cor, a cor ouro. Deixo uma pontinha aqui pra eu fazer o arremate depois. Pego a cor ouro e finalizo o ponto. Pronto. E faço uma corrente. Retorno o trabalho. Vou retornar. Agora, eu vou trabalhar com a cor ouro. A cor cru, vou deixá-la aqui, ó. Paradinha aqui, tá? Pra eu pegar quando eu precisar. Então, a corrente está aqui, né, ó, que eu fiz com a cor ouro. Vou iniciar aqui na cor cru, ó. Tá vendo? Que é o último ponto da carreira anterior. Eu vou pegar... Na correntinha eu não faço nada, tá? Eu vou pegar esta alcinha de trás aqui, ó. Vou chamar assim, ó. Alça lá de trás, alça da frente. Então, eu vou trabalhar sempre fazendo o ponto baixíssimo aqui na alça de trás. Vou lá na alcinha de trás. E faço aqui o baixíssimo. E continuo fazendo um baixíssimo em cada ponto. Aqui pegando na alcinha de trás do ponto. Até chegar lá na última. Dá uma ajustadinha aqui, ó. Não fica larguinho. Até chegar lá no último ponto. Olha aí. Chegando no final. Aqui pego lá no último ponto. Faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Retorno. Pego aqui no primeiro ponto, né? A correntinha fica pra cá, ó. E retorno mais uma vez aqui com a mesma cor. Um baixíssimo em cada ponto. Trabalho até o último ponto. Chegando aqui no final da segunda carreira com a cor ouro. Pego lá no último ponto. Coloco a agulha. Só que agora eu vou pegar a cor cru aqui, ó. Vendo? Ela está paradinha ali. Então, eu pego a cor cru. Finalizo aqui, ó. A carreira. E deixo a cor ouro paradinha aqui pra eu pegar quando eu precisar. Inicio da mesma forma. Uma corrente. Só que agora com a cor cru. E vou trabalhar duas carreiras com a cor cru. Ida e volta. Então, a correntinha que eu fiz, deixo ela paradinha aqui, não faço nada nela. Vou lá no primeiro ponto. E começo a trabalhar o ponto baixíssimo aqui, um em cada ponto. Se quiser ir contando, né, de vez em quando aí, né, os pontos, pra ver se não pulou nenhum, né, tem que ter 139 pontos. Porque quando eu iniciei, eu fiz 140 correntes, pulei a primeira. Então, fiquei com 139 pontos, tá? Olha aí. Então, eu vou trabalhando desta forma, tá? Duas carreiras com cada cor. Vou e volto. Até chegar aqui. Chegando aqui, deixo a cor que eu estou trabalhando, pego a outra cor. Vou fazer mais uma vez aqui pra não ter dúvidas. Vou trabalhar aqui até o final da carreira. Então, chegando aqui no finalzinho, né, com a cor cru. Pego lá no último ponto. E fica bem escondidinho. Faço uma corrente, retorno. Pegando aqui no primeiro ponto. Correntinha fica pra fora. E trabalho aqui novamente, né, mais uma carreira com a cor cru, até chegar lá no final. Chegando, então, aqui no finalzinho, né, do retorno. Fiz duas carreiras aqui com a cor cru. Pego lá no último pontinho. Olhe bem aqui, viu? E aqui eu abri ele pra você ver, ó. Porque ele fica bem escondidinho ali, ó. Pode pular sem querer. Coloco a agulha. Agora, eu vou trocar de cor. Pego aqui a cor ouro. Finalizo aqui, ó. O ponto. Aí, eu faço uma correntinha. Retorno. Com a cor ouro. Vou trabalhar duas carreiras aqui com a cor ouro. E depois, vou trabalhar mais com a cor cru. Vou trabalhar duas carreiras com a cor ouro. Já retorno aqui, tá? Cheguei, então, aqui no final, né, das duas carreiras com a cor ouro. Vou trocar aqui de cor, pela cor cru. Do mesmo jeito. E vou finalizar aqui com duas carreiras com a cor cru, tá? Você pode fazer aí a sua alça na largura que você desejar. Mais larga ou, né, mais estreitinha, tá? Vou fazer aqui as duas carreiras com a cor cru. Cheguei aqui no final. Olha que linda ficou essa alça. Fica muito lindo pra você fazer esse trabalho também, né? Para um cinto, viu? Fica maravilhoso. Aqui é o seguinte, olha. Você pode, né, escolher qual lado você quer usar a sua alça, né? Que vai depender da costura, né? Por exemplo, se eu dobrar aqui depois pra fazer a costura, eu vou usar desse lado aqui, que a costura vai ficar lá pro lado de lá, certo? Mas o lado de lá também, olha. Olha que bonito que fica. Ó, fica diferente, tá vendo? Eu vou usar deste lado aqui. Se você for usar deste lado aqui, finalizou a sua peça, tá? Sua alça aí. Se você for usar deste lado aqui, repare bem, ó. Se você olhar aqui, não sei se está dando pra ver bem. Mas se você olhar bem aqui, olha, parece que, né, este lado aqui, olha, está um pouquinho mais largo que esse, tá vendo? Ó. Por mais que no início do trabalho, né, eu só fiz o cordão de correntes com a cor cru. E uma carreira de ponto baixíssimo, né? E aqui eu fiz duas carreiras em pontos baixíssimos aqui, ó. Ainda fica um pouquinho mais estreito que aqui. Então, pra eu usar deste lado, eu vou retornar com mais uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Então, aqui no final, eu vou ficar com três carreiras de ponto baixíssimo com a cor cru. Então, eu vou trabalhar aqui até o finalzinho ali. Cheguei aqui no final, então, com a última carreira. Olha aí como é que ficou. Olha que linda esta alça. Olha como ficou certinho aqui, ó. Então, agora, olha, eu vou cortar aqui. Deixa eu cortar um tanto aqui. Pode cortar aí uns... Deixa eu medir aqui, peraí. Cortei sessenta centímetros aqui de fio, tá? Melhor sobrar aí do que faltar. Aqui, olha, eu vou passar a medida que eu cortei, né? Aqui dentro da argolinha. E vou puxar aqui, ó. Pronto. Deixa ela aqui. E aqui do outro lado, vou cortar também da cor ouro, que eu cortei da cor cru, né? Que eu finalizei ali. E aqui do outro lado, eu tenho da cor ouro. Então, vou cortar aqui a mesma medida. Quando você fizer a sua alça e você tiver, né, os dois, as duas cores apenas de um lado, né? Você arremata uma cor e vai fazer a costura da forma que eu vou ensinar aqui. E do outro lado, que não tem fio, é só você amarrar o seu fio aqui num ponto e fazer a costura também, tá? Não tem problema algum. Aqui, olha, essas duas pontinhas aqui, pra não ficar esse nozinho aqui, tá vendo? Olha, deixa eu só tirar esse nozinho inicial aqui. Posso até fazer depois um nó com os dois fios juntos, com as duas cores juntas. Ó, pronto. Agora, eu posso pegar aqui essas duas pontinhas, olha. Ó, faço um. Dois nozinhos bem apertado. Pronto. Depois, esse nozinho, ele vai ficar aqui, olha. Para o lado de dentro aqui da costura, olha lá. Não dá nem pra ver, ó. Olha ali. Tá? Ok. Antes de eu cortar esse, essa sobra aqui, deixa eu passar primeiro aqui pelos pontinhos, só pra trazer, trazer aquele nozinho mais pra cá. Pronto. Pronto. Deixa eu cortar ali. Ok. Agora, eu vou fazer a costura aqui. Então, vou fazer a costura aqui de um lado. Ó, vou passar a pontinha aqui na agulha de tapeçaria. Se você não quiser costurar com o próprio fio, né, pode arrematar também, costurar com linha de costura, tá? Com agulha de costura, viu? Agulha de mão, né? Bom, então, aqui eu vou fazer uma dobrinha aqui, olha. Tudo que eu fizer desse lado, vai fazer do outro também, tá? Fiz uma dobrinha. É só pra passar a argola aqui, tá? Ó. Vou colocar aqui pra ver. Olha aí. Não precisa ser muito, né? Ó. Deixa eu medir aqui quanto que eu vou costurar, peraí. Ó, dois centímetros, tá? Então, olha. Eu vou costurando assim, ó. Vou com a agulha pra lá. Ó. Depois, eu volto com a agulha pra cá. Eu vou um pouquinho mais abaixo aqui, né, pra não entrar no mesmo lugar que eu saí ali. Ó. Aí, pro fio, né, não ficar aqui por cima, até porque tem outra cor aqui também, né? Eu vou entrando com a agulha aqui por dentro dos pontos, ó, pra chegar aqui do outro ladinho, ó. Repare que tem umas ruazinhas aqui, tá vendo, ó? Ó. Aqui. Aqui. É aqui que eu vou fazer a costura. Tá? Esses vãozinhos aqui. Deixa eu abrir primeiro pra você ver. Olha aí. Aqui, você vê a corrente, né? Ó. E entre uma cor e outra, você vê um vãozinho ali, ó. Tá? Ok. Então, para eu ir aqui para o outro lado, pro fio não ficar aqui por cima dos pontos, eu passo aqui por baixo do ponto, assim, ó. Agulha, ó. Fica perfeito. E com a outra cor lá do outro lado, é o mesmo jeito, viu? Você não vê nada. Aí, eu entro aqui, ó. Na ruazinha, tá vendo? Olha aqui, ó. E vou sair lá do outro lado. Ó. Aí, eu entro de novo lá do outro lado, um pouquinho mais abaixo. E saio aqui. Aí. Agora, como eu tenho que pular aqui a cor pra entrar aqui na... Aqui, ó. Na separação ali, tá vendo? Ó, ó lá. Ó. Então, eu passo a agulha aqui por baixo do ponto. Que é pra cor cru não ficar em cima da outra. Opa, peraí. Olha lá. Ó. Fica lindo. Agora, eu entro. Dou uma olhadinha lá do outro lado. Pra ver se eu tô saindo no lugar certo. Não tô, ó. Tá vendo? Peraí. Entro aqui. Saio ali. Ó, agora sim. Aí. Ok? Então, eu vou costurando aqui desta forma. Tudo aqui, ó. Até chegar aqui na pontinha. Cheguei aqui na pontinha, olha. Costurei tudo aqui. Olha aí como é que ficou. Ó. Você não vê, né? O fio, ó. Tá lindo. Aí, eu vou cortar aqui. Ó. Cortar uma medidinha aqui. Só pra eu fazer o... O mate, tá? Depois que eu cortei, olha. Vou trazer esta... Podia ter colocado com a agulha. Mas, tudo bem. Ó. Vou trazer esta pontinha aqui para... O lado de dentro aqui. Pronto. Tava ali pro lado de fora. Vou fazer o arremate, ó. Vou abrir... Esta ponta. Aqui, ó. Vou dividir. É igual o arremate que eu faço nas peças aí, viu? Ó. Abrir. Aí, eu venho aqui dentro, ó. Ó. Tô abrindo aqui, tá vendo? Eu venho aqui dentro. Pego um pontinho aqui. Olha lá. Olha aí. Lá de dentro, tá vendo? Pego apenas uma parte aqui, ó. Que eu tinha dividido. Passo aqui. Pronto. E agora, eu vou fazer o nozinho aqui, ó. Nozinho vai ficar lá dentro. Um. Dois. Dois. E três. Junto aqui as duas pontinhas. Vou colocar a agulha deste lado, sair deste. Pegar essas duas pontas e trazer pra cá. Pera aí. Um. Já veio um fio. Trazer o outro. Dois. Aí, eu puxo o nozinho. Ó lá. Olha aí. E aqui, eu vou fazer um outro nozinho. Desse lado aqui. Pra essa ponta não ficar solta. Pego um pontinho lá dentro, ó. Passo apenas uma parte. Pronto. E faço o nozinho aqui também. Um. Dois. E três. Vou cortar. Coloco o nozinho lá pra dentro. Dois lados. E pronto. Já fiz aqui do outro lado também. Olha. Olha aí. E agora é só colocar a argola. Aqui de um lado. Depois prende lá na bolsa. E aqui do outro. Olha que linda é esta alça. E forte. Ó. Eu espero que você tenha gostado, viu? Desse passo a passo. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo. Compartilhar com seus amigos. Se inscrever aqui no canal Marcelo Nunes Crochê. E ativar o sininho. Pra receber sempre a notificação de novos vídeos. Um grande beijo. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.